Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir, é com patati Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Trazendo alegria pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir, é com patati Se você quer brincar, é com patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Trazendo alegria pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola, sempre na escola Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Se você quer sorrir e brincar, patati, patatá Ah, é com fino a patatá Que bom! E com fiar um patatá Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Hey, brother There's an endless road to rediscover Hey, sister No, the water's sweet, but blood is thicker Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Hey, brother Do you still believe in one another? Hey, sister Do you still believe in love? I wonder Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do What if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Well, if it's like a mysterious world that can be found Oh, if the sky comes falling down for you Oh, if from the sky comes falling down for you I wonder what about the sky looks like Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é o que é o que é?